Sigo outra vez em busca de você E partiu sem ao menos me dizer Nenhuma palavra pra me acalentar Sigo em velocidade por aí Mesmo sem saber pra onde ir Seja pra onde for que eu vou te procurar Só você me aquece e me alucina Me desperta e me domina Sem você não sou ninguém Nos teus braços eu encontro a vida Não existe adeus nem despedida Sem você não sou ninguém Sigo outra vez em busca de você E partiu sem ao menos me dizer Nenhuma palavra pra me acalentar Sigo em velocidade por aí Mesmo sem saber pra onde ir Seja pra onde for que eu vou te procurar Só você me aquece e me alucina Me desperta e me domina Me desperta e me domina Sem você não sou ninguém Sem você não sou ninguém No teus braços eu encontro a vida No teus braços eu encontro a vida Não existe adeus nem despedida Sem você não sou ninguém Merdinho Brito Te encontrei jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter abrigo Correndo perigo Num mundo de dor Seu rosto machado Ficatrizado da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois que eu te dei Minha vida vai abandonar Tudo que eu fiz Esqueceu Fiz de não lembrar Pare e pense mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se um dia voltar Eu te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai, vai Não posso me impedir Pare e pense mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se um dia voltar Eu te encontrei na tristeza Eu te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai, eu não posso me impedir Vai, eu não posso me impedir Vai, eu não posso me impedir Muzica 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 Legenda Adriana Zanotto